Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Eu quero falar hoje no vídeo sobre a geladeira Frostfree Duplex de 375 litros, cor inox, com espaço Adapt da Brastemp. Galera, esse modelo é muito legal, eu achei muito interessante nela essa questão de você poder adaptar os espaços, porque a gente sabe que tem muita geladeira que ela é bonita, é elegante, mas você não consegue mexer nas prateleiras e aí você não consegue colocar às vezes um alimento diferenciado ou que tenha um tamanho maior caso você precise, né? Outro ponto que eu gostei muito é do preço dela, ela está em promoção, inclusive até deixei um link aqui de referência aqui na descrição, pessoal, do preço mais baratinho que eu encontrei aqui no Brasil para esse modelo e ela está em promoção, ela estava custando 3.479 e baixou muito, assim, baixou bastante mesmo, sabe? Um desconto de mais ou menos uns 22% aqui olhando por cima mais ou menos, então acho que se você está interessado nesse modelo, vale super a pena aí você está acessando o primeiro link da descrição para poder saber mais, mas é uma super geladeira, não tem nenhum o que dizer, assim, é um modelo bem nobre da Brastempel, uma marca muito confiável e ela é muito elegante, muito bonita, sabe? Aquele estilo de geladeira que realmente você vê que tem um trabalho de designer e tem uma construção, ela tem esse painel na frente, sabe? Tem as duas portas, né? Então acho assim um modelo espetacular para quem está procurando algo um pouco mais nobre, mais refinado, que precisa de uma qualidade maior para poder estar conservando os alimentos, esse é um modelo bem legal, por isso que eu estou trazendo aqui no canal para vocês poderem conferir e eu gostaria também do palpite de vocês aqui na descrição, se você tem esse modelo ou se você adquirir a sua, volta aqui depois e opina de maneira super livre aqui nos comentários, isso vai ser muito legal porque vocês vão estar ajudando também outras pessoas que acessam aqui o canal e querem saber um pouco mais, querem entender um pouco mais sobre essa geladeira, então deixem a opinião de vocês para a gente poder fazer uma grande comunidade aqui nos comentários, mas achei esse modelo super, super top e está em uma promoção muito, muito legal de fato, o link está aí na descrição, no primeiro link. Bom, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo do canal, valeu!